Segue para a final do Campeonato Paranaense Feminino de Futsal. Einstein Cascavel recebe Londrina no ginásio da Copavel às sete e meia da noite. Olho no conflito decisivo para mais uma vez conquistarem a vaga para a final. As meninas do Einstein Cascavel realizam os últimos treinos para enfrentarem o Londrina pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Paranaense, que será amanhã às sete e meia da noite no ginásio da Copavel. Na partida de ida no norte do estado, as donas da casa triunfaram sobre as visitantes do oeste. O Londrina venceu o Einstein por 5 a 2. Os gols da vitória do Londrina foram marcados por Dani, Bruna duas vezes, Vanessa e Ana Beatriz. Já para o Einstein, Simone e Lelinha diminuíram. No jogo de amanhã, para seguir para a final da competição, o Einstein Cascavel precisa de uma vitória simples no tempo normal para levantar. Mais eficaz na partida. Enfrentar o Londrina mais uma vez, né? Nessas últimas semanas aí já foram três. Agora, né? Mais um jogo valendo vaga. A gente ganhou estar nessa decisão estadual. Mas precisamos fazer um jogo muito inteligente, né? Precisamos vencer no jogo. Precisamos, para poder, estar na prorrogação, né? Então, acho que manter muita coisa que foi feita no último jogo aqui, que está sendo no final da liga. O nível de concentração lá em cima, né? A defesa muito agressiva e também o índice de aproveitamento das finalizações. Acho que a gente vinha fazendo bons jogos, mas vinha não sendo tão efetivo nas finalizações. Nesse último jogo a gente conseguiu ter um capricho maior. Então, finalizamos o trabalho de hoje. Temos ainda a sexta e amanhã de sábado para ajustar tudo bem certinho e tentar fazer um grande jogo e conseguir essa classificação que eu desejo para a terceira final de liga de Parabéns.